O objetivo do projeto é a integração dos usuários no território do município, o vínculo deles com esse território, exercer a cidadania, estimular os usuários para que eles possam estar tomando conta dos espaços do município, dos espaços públicos como os shoppings, praças, praia, orla. Partiu de uma demanda deles mesmos, que foram se movimentando, chamando outros, e um dos objetivos é isso, é eles se estimularem, chamarem uns aos outros para estarem participando, assim como os familiares e os demais da comunidade também têm interesse. Um colega meu, o Paulo, de dentro aqui, nós de vez em quando dava umas voltas. Foi indo, o dia mais a gente queria que saísse, a gente se uniu e estamos formando um grupo. E está dando certo, cada dia às vezes aparece mais um, mais outro. Essa é uma importante estratégia de reabilitação psicossocial. Dessa forma, a gente entende que podemos fortalecer habilidades, fortalecer a independência e a autonomia dos usuários, além de facilitar a prática de atividade física. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto